Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma noção especial para vocês Eu tenho uma nova esponjinha Sorpresa Fala, oi pessoal Olá, oi pessoal Olá, oi pessoal o meu like se inscrever para não perder oi 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 o Olha, ele toca Fala Gente, a Birka já está aprendendo a falar Ela fala assim Ufa, que não bateu, né mãe? É Ufa, ufa, ufa Ufa, ufa Ufa, ufa, ufa Ufa, ufa Ufa Ufa, ufa, ufa Aula Gente, foi muito legal Vamos, vamos, vamos brincar E eu falei Eu fiquei falando que acabou Descobre, que a genteAcabou Descobre, desculpe Mas vamos ver que a gente vai Desculpe, promessa Gente, olha aí, tipo de minhas motores E aí, gente, olha aí Eu toquei, eu toquei, toca você, toca, é bom, é muito bom, é muito gelado, é muito bom, toca irmão, olha, olha Está querendo? Toca? Eu não o toque por mim. Que que é aquilo? Gente, que que é aquilo? Eu joguei a bola dele. É muito gelatinho É muito gelatinho É muito gelatinho Pássaros Pode ir Pássaros Olha É muito bom brincar com a água, gente Agora vamos ficar em outro lugar Quer dizer Comer né Porque eu estou morrendo de fome Pássaros 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 Ela quer brincar mais, gente Gente A gente vai comer agora Mas se dar tempo a gente pode brincar com o carrossel Pássaros 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 Ela quer brincar Ela quer brincar Comer depois Veja Pássaros 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 O ver o ó? Ó Ha 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 Gente é muito legal Eu sou de verdade Agora vou ficar aqui Agora você vai ver meu fruto E aqui E aqui E aqui Gente é muito legal Vamos brincar no carrocel E aqui E aqui Eu sou do carrocer Do cavalinho E o nome dela Se chama Dourado Você me vem toda Vamos aqui brincar Vamos Uau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau!